Você sabe como o judiciário funciona hoje e como passaria a atuar caso a PEC da reforma do judiciário de minha autoria fosse aprovada pelo Congresso? Atualmente, os ministros dos tribunais superiores, incluindo o do STF, permanecem no cargo até 75 anos de idade. Caso a reforma seja aprovada, os ministros terão mandatos de 10 anos sem poder votar ao campo. No STF, para ser ministro, o candidato hoje deve ter entre 35 e 70 anos. Com a nova medida, o ministro deve ter mais de 50 e menos de 65 anos e possuir experiência técnica mínima de 20 anos como magistrado. E mais, a Corte Suprema precisa ser composta necessariamente por cinco juízes da Justiça Estadual, cinco da Justiça Federal e um da Justiça Militar, totalizando 11 ministros. Atualmente, também são 11 ministros, mas sem a regra de serem juízes de carreira, abrindo brecha para indicações totalmente políticas e sem qualificação técnica. Outra mudança com a PEC de reforma do judiciário é sobre o processo de escolha dos magistrados. O presidente da República continuará a indicar, porém, a escolha seguirá uma lista tríplice formada por magistrado dos tribunais superiores. E o impeachment de ministro? Sim, a reforma do judiciário prevê essa possibilidade. É o chamado voto de desconfiança. A população poderá demitir o ministro do STF, por exemplo, sem precisar da decisão dos senadores, como é atualmente. Outro poder que a PEC da reforma do judiciário dá à população é a possibilidade de entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no STF, por meio de iniciativa popular. Hoje, não existe essa previsão. Mudanças também para o foro privilegiado, que será restrito apenas ao presidente da República. Portanto, acaba a imunidade para senadores, deputados, ministros e procurador-geral da República. E olha, certamente você já deve ter visto alguma notícia de ministros da Suprema Corte participando de eventos patrocinados fora do Brasil, não é? Com a reforma, isso fica proibido. Também será alterado o formato das decisões. Se uma ação precisa ser julgada pelo STF, por exemplo, esta deverá ser conduzida para todos os membros, acabando assim com as decisões monocráticas. A reforma do judiciário inclui ainda o TSE, que deixará de regulamentar e criar normas, ficando apenas com a atividade julgadora. A organização e a administração das eleições, segundo o texto da reforma, serão conduzidas pela Autoridade Nacional Eleitoral, entidade independente e técnica a ser criada. Nossa proposta, portanto, revalida as instituições do Poder Judiciário como um poder confiável e seguro, principalmente para a população, garantindo estabilidade e segurança jurídica a todos. Conheça mais a reforma do judiciário acessando o nosso site. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho